Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no nosso canal Bad Survival TV e hoje eu vou falar um pouquinho sobre imunidade, mas não só imunidade animal, mas imunidade humana também, aliás somos animais também. Eu vou falar sobre algumas técnicas que a gente pode aumentar a imunidade nessa época de pandemia e a gente vai colocar vários vídeos falando disso. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Franchini, eu sou médica veterinária, eu sou terapeuta, sou sobrevivencialista e trabalho também com gestão de riscos e desastres. E hoje, então, começando o vídeo aqui falando um pouco sobre algumas ervas, algumas plantas que podem ajudar agora nesse momento na sua imunidade. Então, é um vírus desconhecido, o nosso corpo não está acostumado a lidar com ele, a nossa imunidade inata está sendo chamada para atuar. Então, as nossas células natural killers estão apostas e a gente tem que deixá-las bem fortes. Então, eu vou falar sobre algumas ervas e algumas técnicas que podem ajudar. a primeira coisa que eu tenho aqui, duas homeopatias, óleo sativa CH6 e tem o arsênico álbum CH6. São duas homeopatias que tem que se mandar manipular. Eu coloquei aqui numa graduação bem básica que é o CH6, que a homeopatia, quanto mais, a maior a diluição, quanto maior a potência, maior a diluição e mais forte ela é, por incrível que pareça. Então, o alho e o arsênico são homeopatias que podem ser utilizadas agora para reforçar um pouco o sistema imune. bom, além disso, tem o limão, que aí você pode tomar o limão espremido todas as manhãs. Isso tem técnicas aí, o doutor Alain Ribeiro, a Siebra, são vários médicos que recomendam. Se você achar que o limão não é tão bom pra você assim, que você não vai conseguir, tem a água de alho. E o alho também é um antibiótico natural. Então, colocar um dente de alho num copo de água, deixar, né, à noite e você tomar essa água de manhã. Então, também é uma técnica de aumentar a sua imunidade. Aí, o que eu gosto muito, que é a equinácea e a cúrcuma. Também tem o cravo, o própolis e o hiperroxo. Eu vou falar da equinácea. A equinácea, eu tenho várias experiências com ela, fazendo chá de equinácea ou a tintura de equinácea. Ela é muito forte, ela tem uma capacidade de curar infecções muito, muito grande. Então, a equinácea você pode fazer tanto chá com punhado em um litro de água ou você pode comprar a tintura, tá, que vem em gotinhas. E aí, a a zoologia vai em média aí de 15 ou 20 gotas em água, pelo menos duas vezes ao dia, tá. Eu prefiro sempre o chá. A irvanária, pra mim, é muito melhor e ela funciona muito melhor, tá. A cúrcuma. A cúrcuma é maravilhosa. Ela tem um efeito de aumentar o metabolismo, de deixar o metabolismo mais equilibrado e manter a nossa homeostase. O que é a homeostase? É manter o nosso equilíbrio interno do nosso metabolismo. Então, isso agora é muito importante, né. Aliás, eu coloquei aqui, né, hidratação em um copo de água por hora. Então, se possível, manter o seu corpo bem hidratado. Tem locais como aqui o meu, que é praia, que ainda tá calor. Então, a gente tem que se hidratar um copo por hora, tá. E aqui eu coloquei o cravo, se você puder comer um cravinho, né. Mastigar só comer, não, né. Só mastigar uma vez por dia, você também tá aumentando a sua imunidade, tá. Lembrando que o cravo a gente não utiliza pra animais, tá. Eles têm uma certa restrição, principalmente gatos. Todo o resto aqui a gente pode utilizar, também o limão a gente não usa, mas aí que nasce a cúrcuma, o própolis, o hiperroxo, tranquilo também pra levantar a imunidade dos nossos animais, tá. O hiperroxo também é muito bom, muito bom. Tem o hiperroxo amarelo, chamado pau d'arco, também muito bom pra imunidade. O mel com própolis, não preciso nem dizer que todo mundo sabe que o própolis é muito, ele é um antibiótico natural. Então, também faz parte do nosso kit de primeiros socorros. Lembrando também que não é só isso, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercícios e fazer exercícios de respiração. Por exemplo, você pode ver no YouTube vários vídeos sobre meditação e sobre exercícios de yoga e respiratórios. Você pode encher a bexiga, porque a gente tem que fortalecer a nossa musculatura intercostal, por causa que esse vírus ataca os pulmões. E por que que muita gente gente tá tendo que usar respirador? Pela falta de capacidade de conseguir respirar, né? A musculatura se cansa tanto que ele tem que ter uma ajuda. Então, vamos fortalecer, vamos ajudar, né? Caso você venha pegar esse vírus, você já tá mais protegido, você já tá mais forte pra aguentar esse inimigo, né? Bom, aqui foram umas dicas, eu vou colocar mais dicas durante a semana, durante esse mês. Eu quero que você deixe aí embaixo o seu comentário, se você tiver alguma outra receita, algum exercício ou alguma outra dica pra dar pras pessoas poderem se cuidar, deixe aí nos comentários. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, se você também quiser que eu responda, coloque aí nos comentários que o próximo vídeo a gente vai colocar. Até a próxima, pessoal! Ah, deixa o seu like, se inscreva no canal!